No carro estavam o condutor, mais um homem e esta mulher que precisou de atendimento dos militares do Corpo de Bombeiros. O capotamento foi na Rua Brasil, no bairro Santo Antônio, na manhã deste sábado. O condutor do veículo, ele conta-se também consciente e orientado, aguardando pelo local. Ele tem relatado que ele perdeu o controle do veículo após dar uma cochilada no volante. Então são relatos que a vítima nos fornece com relação a essa situação. O veículo ficou bastante danificado e por pouco não atingiu este carro que estava estacionado. Embora aparentemente sem gravidade, a passageira foi encaminhada para atendimento médico. O sargento reforça que é importante que vítimas de acidente não recusem atendimento. Nós temos que encaminhar todos os pacientes que atendemos para um hospital de referência. Ele passa pela regulação e o médico faz o atendimento. E por competência legal, ele fecha o diagnóstico, então possibilitando a alta do paciente. É interessante que esse paciente, essa vítima que seja atendida pelo corpo de bombeiros, ela possa ser encaminhada para uma avaliação final. A rua onde ocorreu o capotamento não é extensa, onde a natureza foi testemunha de mais um acidente ao amanhecer. A rua onde ocorreu o capotamento não é extensa,